E a Ford desistiu do plano de investimento em carros autônomos nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, deu um importante passo na eletrificação dos modelos da montadora. Vamos acompanhar. A Ford voltou atrás e retirou um pedido que buscava a permissão de órgãos reguladores dos Estados Unidos para desenvolver até 2.500 veículos autônomos por ano sem os controles humanos atualmente necessários. A montadora informou a Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário do país que não busca mais essa aprovação. A empresa tinha apresentado a petição em julho de 2021. Nessa carta, a Ford lembrou que encerrou a empreitada de carros autônomos Argo AI no final do ano passado. A montadora disse acreditar que o caminho para termos veículos totalmente autônomos em escala com o modelo de negócios mais lucrativo será longo. Por isso, julgou mais prudente focar em outras tecnologias que não exigem uma exceção. Ao mesmo tempo, a Ford fechou um acordo com a PT Vale Indonésia e a chinesa Zhejiang Huayu Cobalt. As companhias agora são parceiras em uma unidade de processamento de níquel de 4 bilhões e meio de dólares na Indonésia. O investimento, que é o primeiro da Ford no país, reforça o interesse das montadoras por matérias-primas utilizadas na produção de baterias para veículos elétricos. Esse componente representa cerca de 40% do preço de etiqueta de um automóvel. A iniciativa tem como objetivo cortar custos e correr atrás do prejuízo. A Tesla, de Elon Musk e mais recentemente a chinesa BYD despontam no cenário mundial de carros elétricos. Um estudo indica que as plantas, olhem só, podem chorar. Tadinhas! Vejam agora os detalhes dessa curiosa descoberta. Situações de estresse podem afetar as plantas, que acabam chorando em silêncio. Pelo menos, algo nessa linha foi observado por cientistas da Universidade de Tel Aviv, em Israel. Em uma nova pesquisa publicada na revista científica Cell, mudas de tomate e tabaco foram submetidas à falta de água e a podas do caule. Em resposta, elas acabaram emitindo sons ultrassônicos que nós humanos não conseguimos ouvir, mas que foram captados por microfones devidamente preparados. Esses choros das mudinhas se parecem com pequenos estalos. Segundo os pesquisadores, a faixa sonora dos ruídos está entre 40 e 80 kHz, e mesmo em uma distância de 5 metros das plantas, foi possível registrar emissões. Para definir o volume e a quantidade de estalos vinculados a cada situação, foram usados softwares baseados em machine learning que obtiveram 70% de precisão. Então, foi possível registrar que as podas fizeram as mudinhas emitir mais ruídos. Já a falta de água causou um número maior de respostas sonoras e mais intensidade, à medida que aumentava o tempo das plantas sem hidratação. Nesse caso, os pesquisadores disseram que precisam de mais estudos para confirmar um mecanismo exato em ação nas plantas. Um dos benefícios da pesquisa pode estar na agricultura e na irrigação. Por exemplo, com os agricultores usando microfones especiais para captar melhor quando as plantas estiverem pedindo água. E aí E aí E aí E aí E aí